Muita história para contar a SEMI São Paulo tem. Começando pela transformação de crianças e jovens em líderes, transformando as famílias e transformando as comunidades locais e mundiais. Foi assim que ela me conquistou, me transformou e me ajudou a formar meus valores, através de muita diversão no acampamento da SEMI São Paulo. Foi lá que eu tive a curiosidade de estar conhecendo o trabalho voluntário, e é o que eu faço há 12 anos. Por ele, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo afora da SEMI, começando pelo Uruguai, e pude receber os uruguaios na minha casa também, mostrando um pouquinho do trabalho voluntário da SEMI São Paulo realiza. Eu sempre agradeço muito pelas oportunidades e pelos conhecimentos que eu tenho da instituição. Parabéns à SEMI pelos seus 175 anos, muito obrigada por tudo, e é isso. Amém. Amém.